Vai pelejando pelas nossas vidas, Senhor Quantas pessoas agora, Senhor, com lágrima nos olhos Quantas pessoas, Senhor, quantas famílias Quantas pessoas estão suplicando nesse momento Com lágrima nos seus olhos, Senhor Por causa desta enfermidade Por causa desta doença Por causa desse mal, ó Deus Que está assolando o corpo físico Desse homem, desta mulher Desse jovem, deste adolescente Desta criança, Senhor Visita agora esta pessoa, Senhor Que está agora, com seus joelhos dobrados Aqueles que estão agora, Senhor Deitado naquele leito Suplicando, meu Deus Pela misericórdia do Senhor Olha, Senhor, esse pai de família Que está orando agora, Senhor Pelo seu filho que está doente Por essa criança, por esse bebê Que nasceu, Senhor, com problemas Senhor, vai curando agora, Senhor O Senhor é o Deus Que ouve, Senhor, as nossas orações Vê as nossas lágrimas Vê a lágrima do teu povo Que está suplicando, meu Deus Que está apresentando os seus problemas As suas dificuldades Vai pelejando agora, Senhor Peleja agora por essas vidas Visita, Senhor, aqueles que estão orando, Senhor No leito hospitalar Pessoas que estão ali, Senhor Desenganadas na medicina E estão conosco também Nesta campanha Pedindo a misericórdia do Senhor Porque diz a sua palavra Se meu povo que chamo pelo meu nome Se humilhar, orar Buscar a minha face Se converter dos seus maus caminhos Então eu o verei dos céus Perdarei seus pecados E sararei a sua terra Olha teu povo clamando Olha os nossos ouvintes, meu Deus Estão orando conosco agora Em todo o Brasil América do Sul América Central América do Norte Aqueles que estão orando também na Europa Na África Na Ásia Na Oceania, Senhor Pessoas que estão levando a Ti, Senhor As suas queixas Suplicando, meu Deus Porque esta pessoa está sofrendo Por causa deste problema Dessa ansiedade Por causa desse mal Que está afringindo O corpo físico A mente O coração desta pessoa Meu Deus Vai repreendendo agora Todo tipo de enfermidade Vai repreender agora Todo tipo de doença Que vem a sumir agora Que vem a desaparecer Em nome do Senhor Jesus Esta pessoa, Senhor Que está desempregada E está pedindo uma porta de emprego, Senhor Esta pessoa, meu Deus Há tanto tempo, Senhor Está desempregada E é um pai de família Tem as suas responsabilidades Com a sua família Passando necessidades Passando necessidades Privações A doença, a doença A doença sumiu Com a providência, meu Pai Entra com providência, Senhor São tantos pedidos São tantos pedidos de orações Que estão chegando aqui, Senhor Visita agora todos Estes pedidos de orações Pessoas que estão pedindo oração Pelo seu casamento Porque o casamento está A beira, Senhor Da separação Da ruína, Senhor Traz paz para este lar Traz paz para esta casa Traz paz para esta família Agora Repreenda, Senhor Todo levante inimigo Toda contenda Repreenda agora Este mal Que está assolando Esta família Que está assolando Esta casa Que está assolando Este lar agora Derrama o poder Do Senhor Operando, meu Pai O milagre Maravilhas Porque diz a sua palavra Vindo inimigo contra vós Como a força De corrente de águas O Espírito do Senhor Arvorará contra ele A sua bandeira E eu creio, Pai Que o teu Espírito Santo Que intercede por nós Que intercede pela minha vida Que intercede pelos nossos ouvintes Que intercede pelos nossos internautas Estão orando agora Estão clamando com toda fé Com lágrimas nos olhos Meu Deus Suplicando, Senhor Pela cura Suplicando pela libertação Esta pessoa que não consegue dormir à noite Esta pessoa, Senhor Que é toda madrugada acordada Não consegue dormir Senhor, meu Deus Venha dar um sono Reparador a esta pessoa Repreenda toda a tribulação Toda a perturbação Toda a obra maligna Toda a seta diabólica Que venha a ser repreendida agora Em nome de Jesus Vai queimando, Senhor Vai desfazendo com todas as obras satânicas Que, meu Deus Que está lutando contra esta família Contra esta casa Contra este lar Contra esta pessoa Olha esta criança, Senhor Já é com pouca idade E já está cheio de problemas Senhor, meu Deus Este pai de família Esta mãe que está orando Pelo seu filho Que está nas drogas Que está nos vícios, Senhor Está no álcool Meu Deus Liberta este jovem Liberta este adolescente, Senhor Que já está No mundo das drogas, Senhor Liberta das drogas Olha esta mãe Que está orando conosco agora De joelho na sua casa Chorando, Senhor Porque não sabe Onde o seu filho se encontra Nesse momento Não sabe Aonde a sua filha Se encontra Nesse momento, Senhor Porque o filho Saiu de casa Sem falar Onde ia, Senhor Tem misericórdia Dessa mãe Que está chorando Que está chorando, Senhor Por causa, Senhor Do seu filho Da filha Da família Dos familiares Ou do esposo, Senhor Que também está Nas drogas No vício Repreenda, Senhor Toda escravidão maligna Repreende este demônio Que tem escravizado Esta pessoa, Senhor Nessa situação Nesse caos O sangue de Jesus Tem poder O Deus que opera milagre O Deus que opera maravilha, Senhor O Senhor já salvou tantas vidas O Senhor já transformou tantas pessoas O Senhor já transformou, meu Pai Quantos jovens Que antes viviam nas drogas E hoje servem o Senhor E hoje fazem a sua vontade Hoje louvam O nome do Senhor Vai entrando com a providência Minhas são as lágrimas Tuas as misericórdias, Senhor Já disse a sua palavra Se não fosse as misericórdias do Senhor O nosso inimigo Já nos teria engolidos Senhor, meu Deus Nós estamos aqui Por causa da sua misericórdia Nós estamos aqui Por causa da misericórdia do Senhor Nós apresentamos, meu Deus Aquelas pessoas que estão, Senhor Agora nos hospitais Senhor, são tantas enfermidades São tantas viroses São tantas doenças, Senhor Pessoas que estão respirando Com auxílio de aparelho, Senhor Meu Deus Dá mais uma chance para aquele homem Dá mais uma chance para aquela mulher Para aquele jovem Para aquele adolescente Para aquela criança Que está na UTI Que está na CTI Que estão desenganados, Senhor Da medicina, meu Deus E lá os seus familiares Fazendo fotos Fazendo petições Pedido de orações Suplicar Meu Deus Visita agora Todos aqueles que estão hospitalizados Aqueles que estão no hospital do câncer Senhor Visita agora, Senhor Hospital do câncer Ou adulto Ou infantil, Senhor Visita agora Aquelas pessoas que estão cancerosas, Senhor Tem misericórdia, meu Deus Repreenda aquele câncer Que está no corpo físico daquela pessoa Câncer Saia do corpo dessa pessoa Saia do sangue Em nome do Senhor Jesus Senhor, meu Deus Pessoas que estão com problemas psicológicos Emocionais Senhor, meu Deus Seja doença física Patológica Vai repreendendo agora Vai queimando, Senhor Pessoas que estão sofrendo Por causa da ansiedade aguda Ansiedade profunda Pessoas que estão com a depressão profunda Senhor, meu Deus Repreenda essa depressão Síndrome do pânico Espanto noturno Olha quantas pessoas Quando é durante o dia Aparentemente está tudo bem Mas quando chega a noite Esta pessoa tem esse espanto noturno Tem medo até de fechar os olhos Para dormir Repreenda agora Todo espanto noturno Saia da vida desta pessoa Sai desta casa Sai do corpo físico Sai da mente desta pessoa agora Em nome do Senhor Jesus Eu creio, meu Pai Que o Senhor está visitando agora Todas essas pessoas Que clamam conosco Nesta campanha Eu creio, meu Pai Que esta madrugada Meu Deus, já é uma madrugada De explosão de milagres É uma madrugada de curas Madrugada de libertações De transformações de vida Uma madrugada de salvação Olha esta pessoa Que está chorando agora Porque está reconciliando Porque está te aceitando Senhor, meu Deus Porque não aguenta mais Esta vida, Senhor Venha dar força Para esta pessoa permanecer Daí força Para esta pessoa permanecer Firmado nos teus caminhos Fazendo a sua vontade Nós oramos, Senhor Pelos nossos irmãos Novos convertidos Que te aceitaram, Senhor Outros, meu Deus Estão passando lutas Não tem força Para permanecer Vai fortalecendo agora Recebe aí a força de Deus Você, novo convertido Que está orando conosco Nesta madrugada Receba do Senhor Força para jejuar Força para orar Fortalece esta pessoa, Senhor Vai tocando Oh, Espírito Santo de Deus Peleja pela nossa vida Peleja pelo teu povo Peleja pela tua igreja O Senhor é a nossa providência O Senhor é a porta de saída A porta de escape, Senhor Meu Pai Vai salvando Vai libertando agora Meu Pai A nossa família Nós oramos pelos nossos familiares Olha este irmão Que está apresentando A sua família Os seus familiares Neste momento Visita toda esta família Salve esta família, Senhor Liberta esta família Repreenda toda a obra maligna E operai os milagres A vitória do Senhor Oh, meu Deus E dai força para esta pessoa Entregar a vida nas suas mãos Porque diz a sua palavra Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Dai força para esta pessoa Se entregar para ti Te aceitar Reconciliar Ficar firme com o Senhor, meu Deus Oh, Senhor Nós apresentamos também, meu Deus Os membros da Igreja Deus e Amor Toda a família evangélica A família católica Meu Deus Todos Até aquele que não tem, Senhor Uma fé religiosa Visita neste momento, Senhor Vai entrando com a providência, meu Pai Nós apresentamos, Senhor Aquelas pessoas que têm contribuído também Que têm ajudado a obra do Senhor Prospere esta pessoa Prospere este lar Derrama a bênção da prosperidade agora Vai prosperando agora Em nome do Senhor Jesus Oh, Senhor Nós apresentamos também A diretoria da Igreja Deus e Amor Abençoa a diretoria deliberativa A diretoria executiva Abençoa cada membro da diretoria, Senhor Fortalecendo as suas vidas Suas famílias Livrando do mal Livrando das enfermidades Livrando das setas Confirmando a grande vitória, Senhor Livra o teu povo Livra a tua igreja Livra os meus irmãos Livra as minhas irmãs Nos livra, Senhor Do perigo Nos livra, meu Pai De toda a seta do inimigo, Senhor Oh, meu Deus Vai salvando Vai salvando Vai renovando Renova este homem Nesta madrugada Renova esta mulher Renova este jovem Este adolescente Ide a todas as nações Ide a todas as nações Ide todas as nações Vai prosperando Vai prosperando agora Este ouvinte Este amigo internauta, Senhor Meu Pai Opera, Senhor Opera, meu Deus Nesta campanha Minhas amas lágrimas Tua as minhas misericórdia, Senhor Vai tocando agora Neste ouvinte Vai tocando agora Neste internauta Vai tocando Vai renovando Vai renovando Oh, meu Deus Abençoa a minha vida Abençoa a vida do pastor Osmar Abençoa a vida do pastor Kleber de Oliveira Que está aqui conosco Abençoa os nossos câmaras Câmaras-men Que estão aqui, Senhor Os nossos técnicos Os nossos operadores Abençoa também, Senhor Ali o operador Meu Deus Na central de produção Internacional Todos os pedidos De orações Que estão chegando aqui agora Visita essas pessoas Visita agora, meu Pai Derrama, Senhor A cura Derrama o milagre Porque esta madrugada É uma madrugada de cura É uma madrugada de libertação É uma madrugada, Senhor De salvação Derrama o fogo Do Teu Espírito Santo Sobre as nossas vidas, Senhor Meu Deus Renova este homem Renova esta mulher agora Na oração Na busca No clamor Ao Senhor Renova Neste momento Vai renovando Traz, meu Deus Um renovo espiritual Nesta madrugada Traz o renovo do Senhor Traz o renovo do Senhor Renova a nossa fé Renova, Senhor Na oração Renova no jejum Renova na consagração Meu Deus Aquele que não tem mais força De fazer campanhas De fazer jejum Meu Deus Vai renovando Vai restaurando agora Restitui A fé desta pessoa Restitui Restitui, Senhor Vai restituindo Porque esta é uma campanha Voltada, Senhor Para nossa vida espiritual Senhor, meu Deus Toca na vida deste ouvinte Vai renovando esta pessoa Vai renovando agora Vai restaurando agora, Senhor É uma madrugada De restauração É uma madrugada De renovo do Senhor Meu Pai Eu creio, meu Deus Nós estamos aqui, meu Deus Sentindo a sua glória Sentindo a sua presença Sentindo, Senhor A presença Do teu Espírito Santo Nós estamos aqui, meu Deus Sentindo a glória Do Senhor Que este ouvinte também Venha sentir Declama a mábastérvia Que este ouvinte, Senhor Nesta madrugada Possa ser renovada Lá na sua casa Lá no seu lar No seu local de trabalho Ou aqueles que trabalham Como motorista Receba o renovo do Senhor Também, Senhor Que esta pessoa, meu Deus Seja renovada pelo Senhor Esta pessoa está apresentando a Ti Os seus projetos Esta pessoa está apresentando a Ti Os seus projetos Meu Deus O projeto da casa própria O projeto da faculdade, Senhor Meu Deus Abençoa esta pessoa Que está se esforçando Que está pelejando, meu Deus Ajuda esta pessoa Seja o auxílio, Senhor Seja o escudo A fortaleza, Senhor Desta pessoa Que está pedindo Que está suplicando Que está clamando, Senhor Meu Deus Olha tantos ouvintes, meu Pai Que estão enviando os seus pedidos Olha quantos internautas Que estão aqui, Senhor Escrevendo aqui No nosso Facebook No Youtube, Senhor Também no WhatsApp Meu Deus Lá do estúdio Queima, Senhor Esta enfermidade Queima esse mal Destrói agora, Senhor Essa obra maligna Porque diz a sua palavra Para isso se manifestou O Filho de Deus Para destruir Para desfazer Com todas as obras de Satanás Com todas as obras do inimigo Eu creio, meu Pai Na benção do Senhor A benção do Senhor É que nos enriquece A benção do Senhor É que nos fortalece Segura, meu Pai Na mão do teu povo Segura na mão da tua igreja Nós oramos pelo Brasil Senhor Meu Deus Abençoa A nação brasileira O Nordeste Abençoa, Senhor Meu Pai O Centro-Oeste Meu Pai Abençoa, Senhor O Norte do Brasil Sudeste Abençoa Abençoa Em nome do Senhor Visitando a nossa nação O Espírito Santo de Deus Aleluia, Senhor